Maria Mãe de Deus Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Muito bom dia a você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação Estamos iniciando nesse dia 5 de julho mais um programa O Santo Rosário e queremos meditar hoje os mistérios luminosos Os mistérios luminosos que foram instituídos pelo Papa agora Santo João Paulo II A igreja é memória hoje facultativa de Santo Antônio Maria Zacarias Que fundou uma ordem chamada dos Barnabitas Que Deus abençoe essa ordem, Deus abençoe todos aqueles que vivem o carisma de Santo Antônio Maria Zacarias E nós queremos nos colocar diante do Senhor Colocar a nossa vida, colocar as nossas situações, as nossas intenções Que trazemos no coração para este momento de fé e devoção Rezemos a oração do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia O nosso primeiro mistério luminoso Nós queremos contemplar O batismo de nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Nesse primeiro mistério Contemplando o batismo do Senhor E também o nosso batismo O batismo do Espírito Santo Nós queremos rezar por toda a igreja Pelas intenções do Santo Padre, o Papa Pela nossa diocese, por Dom Fernando Todos os padres que formam o presbiterato Aqui da diocese, os diáconos Também pelos jovens, pelas moças Que desejam fazer esse caminho No vocacional Rezando por todas as nossas capelas Igreja, pelas vocações e ministérios Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos Librai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia O nosso segundo mistério da luz Nós contemplamos o primeiro milagre De nosso Senhor Jesus Cristo Como narra o Evangelho de São João Transformando a água em vinho A pedido de Maria Santíssima Lá nas bodas de Caná Que o Senhor venha em nossa vida Para transformar a nossa amargura Em alegria E nesse segundo mistério da luz Contemplando o primeiro milagre de Jesus Nós queremos colocar os nossos irmãos e irmãs Que enviam o seu pedido de oração Nós temos aqui a Maria Pinheiro Lá de Piracicaba Ela reza pela saúde do marido Reza também pelo filho Wagner Para que ele se aproxime da família Aí está dado o recado Viu Wagner Você possa se aproximar da família E também a Maria reza Por todos da família Ela é lá de Piracicaba Deus abençoe Todos os Piracicabanos Que acompanham a TV E rezam conosco nesse momento A Silvana Souza também Ela reza pela sua família A Vanessa Araújo Olá padre Reza pela minha saúde Estamos em oração Vanessa Mônica Gomes Bicudo Reza pela filha Júlia Pela Ana Flávia Também pelo esposo João Luiz A Fátima Mochute Deve ser isso Ela reza pela saúde de toda a família A Ana Nadir Oração pela minha família Em especial Pela minha filha E a Silvia também Reza pela união das famílias E o Hélder Eva Gomes Em recuperação Da sobrinha A esses nossos irmãos Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim que terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia O nosso terceiro Mistério luminoso Nós contemplamos Jesus Anunciando A boa nova Do reino de Deus Juntamente Com seus discípulos Indo naquela cidade Naquelas aldeias Vilarejos Que ele mesmo Deveria ir Um Jesus Missionário Que leva a paz Leva a justiça Leva enfim O amor de Deus Que possamos Olhando no Mestre Jesus Também colocar Em nossa vida O projeto Que ele viveu Que ele fez Que ele realizou Para que nós Tenhamos vida E vida Em abundância E nós queremos Colocar aqui Os nossos irmãos Que nos enviam Agradecer Você que enviou O seu pedido De oração De agradecimento Também você Que nos acompanha Reza conosco Através Do Facebook Que você possa Sempre enviar Aqui também O seu pedido De oração O seu pedido De agradecimento Através do nosso telefone Nós temos o 21 11 7000 O telefone Da redação Da TV Claré E também Nós temos O nosso WhatsApp O WhatsApp da TV Claré É o 99464 4958 E aqui nós temos A Carla Eduarda Silva Ela reza pela sua vida Financeira Pelo seu trabalho Pelos amigos Familiares A Elisabeth A Elisabeth Dalbu Também rezando Rezando pela sua família Que o Senhor Abençoe e proteja A todos A Alana Souza Também Olá Padre Rezo por todos Da minha família Aparecida Zaquete Também Hoje quero rezar Pelos presidiários Que são também Nossos irmãos Adriana Boera Também rezando Pela saúde Pela paz Em nossas famílias A Sandra Regina Batista Gomes Reza pelo parto Da filha Gabriela Que a Nossa Senhora A proteja Deus abençoe Está para nascer Deus abençoe São gêmeas Inclusive A Sil Andréia Também rezando Pela saúde Da família O Davi Lima Rezando ainda E rezamos Pela saúde De Aldini Aparecida Também Do Jonas E Eurides Cordeiro Esses nossos irmãos Rezemos Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Quarto mistério Luminoso Nós contemplamos A transfiguração De nosso Senhor Jesus Cristo Que possamos também Transfigurar A nossa vida Assim como o Senhor Nos ensina Através Das nossas conversas Dos nossos diálogos Possamos Podemos E conseguimos Melhorar Muitas coisas Em nossa vida E nós queremos Neste quarto mistério Luminoso Contemplando A transfiguração Do Senhor Colocar mais alguns Dos nossos irmãos E agradecer você Que nos envia O seu pedido Acabou de chegar aqui Mais dois Temos a Maria Elisa Lá do centro Ela pede paz Proteção Saúde Para toda a sua família Também o Cícero Souza Lá do Jardim Paulista Ele reza Em oração Pela recuperação Da cirurgia Que ele fez Seu Cícero Já sei quem que é Deus abençoe o Senhor Viu? Muita paz Muita luz Que o Senhor tenha Uma boa recuperação Ok? Vamos ver aqui Mais alguns Dos nossos irmãos Hoje a nossa internet Aqui também é lenta Vamos lá E eu peço Já perdão E desculpa Se não Aparecer todos aí Que estão conosco Vamos ver Aqui nós temos Não sei como conseguimos abrir Bom, não consigo Mas vamos a partir Aqui da Regina Tânia Olá padre Reza por mim Que ela vai para o médico Agora E também pelo irmão dela Que está Desempregado O José Galdino Almeida Também Rezando pela sua família Por ele Pelos desempregados A Maria Aparecida Alves Também Rezando Por todas as famílias Pelo nosso Brasil O Adriano Camargo Também Olá padre Peço orações Pelo meu trabalho Também o Luiz Costa Encheu de gift Aqui O nosso pedido de oração Está valendo Também Deus abençoe A Ana Paula Também Rezando por todos Da sua família A Viviane Rezando pela saúde Dos filhos Pelas crianças Do mundo inteiro A esses nossos irmãos Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia O nosso Quinto e último Mistério da luz Nós contemplamos A instituição Da Sagrada Eucaristia Jesus Na última ceia Nos diz Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue Fazer isto Em memória De mim Que nós coloquemos Então A disposição Do Senhor Para que em cada Refeição Em cada Eucaristia Possamos ter Esse encontro Íntimo Esse encontro Soberano Com o nosso Deus Que nos ama Que nos quer bem É na refeição Na Eucaristia Que nós nos reconhecemos Como irmãos Uns dos outros E filhos De um mesmo Deus Temos aqui A Dalila Momesso Ela reza Por todos Da família Pelos netos João Victor Luiz Manuel Cauê Pelo Theo Por os pais Os bispos Os doentes E todos aqueles Que pedem As nossas orações A Renata Também Lote Rezando pela saúde Do pai dela Adriana Moraes Também Lá de Batatais Rezando por todas As pessoas Que moram na rua Que Deus Os ilumine Abençoe todos Nós todos Sejamos também Solidários A esses nossos Irmãos de rua A Marilda Santos Pedindo oração Pela família Pelos familiares Amigos Pela paz no mundo A Eliane Pereira Também Olá Padre Peço oração Pelas famílias Pereira e Santos Arminda Maluta Também Oração pela família Pelo casal Rafael Marilene Para que Deus Abra uma porta De emprego Aos dois Pela paz no mundo A irmã Letícia Pacheco Também rezando E continua pedindo Pela sua prima Que faz alguns meses Que está internada Em semicomba Lá na cidade de São Paulo A irmã Eunice A Maria Márcia Também rezando Pedindo as bênçãos De Deus Pela família Por ela mesma Pelos doentes Também a irmã Volta aqui Dando a sua Ação de graça Rezando Pelo casal Leonilda E Davi Bortolo Pelas bozas De diamante Que aí Perdure sempre E a todos Os outros Nossos irmãos Que enviam O seu pedido De oração De agradecimento Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Bendita sois vós Amém Ave Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia É meu convite Para o final Do nosso terço É que você coloque No seu coração Na sua mente Todas as pessoas Que você ama Todas as pessoas Que se relacionam com você Na sua casa No seu trabalho Nos seus estudos Que possamos consagrar Esse nosso dia Ao Senhor Aos pés Da Mãe Maria A Mãe de Jesus E Nossa Mãe Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos Liberai Dignai-vos agora E para sempre Tomarmos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Vos agradecer Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A nos Vovei E depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém E pra você que acompanhou Pra você que rezou conosco Desça sobre você Sobre tua casa Sobre tua vida O teu trabalho A bênção de Deus Todo poderoso E misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus Obrigado.